Ei, não saia daí antes de ouvir o que Deus tem pra você. Talvez neste momento você esteja angustiado porque as portas se fecharam. Mas eu quero dizer pra você que nem sempre, quando as portas se fecham, foi o diabo que fechou. Deus, ele costuma fechar portas pra mostrar a glória dele onde não tem saída. Você tá entendendo o que Deus tá falando contigo agora, nesse momento? Portanto, Deus fechou a porta pra te honrar de portas fechadas. Eu quero que você creia. Tem uma porta chegando pra você. E essa porta que Deus vai abrir vai ser muito maior e muito melhor do que essa que se fechou. Portanto, aquete seu coração e confia. Deus vai te honrar de portas fechadas. E aquelas pessoas que te veem vão olhar e dizer, não tô entendendo. Tá desempregado, mas anda com a melhor roupa. Tá desempregado, mas eu só vejo passando com compras do supermercado. Porque Deus, ele honra quem ele quer e da maneira que ele quer. Ei, Deus não depende de portas abertas pra te abençoar. Então, para de dizer, e agora o que eu vou fazer? Você não precisa fazer nada. Deixa o Senhor trabalhar da maneira que ele quer. Tá bom? Receba esta palavra pra tua vida em nome do Senhor Jesus. Sã. Deseos. Vamos lá.